Olha, eu estou numa fábrica de jeans ué, jeans de excelente qualidade, aqui eu tenho saldo de inverno, eu tenho jaquetas, tenho bermudas, tenho calças, tem muita variedade aqui, nós estamos fazendo kits com 100 peças, vai toda a numeração, modelos diferentes, não dá para você ficar escolhendo o modelo, porque a gente vai mandar o que tem disponível, olha essa jaqueta, olha o nível dessa jaqueta aqui, repara, olha só, olha o detalhe aqui, tem de tudo, tem até vestidos também, olha aqui, olha, macaquinho na verdade, né, macaquinho, olha essa blusa aqui, olha isso, olha, detalhe, detalhe da manga, detalhe da barra, camisas, jeans masculinas, femininas, shorts então nem se fala, tem uma tonelada, camisa, todas trabalhadas, olha, saias, é para todos os gostos, olha, a numeração, ela vai flutuar, do 36 até o 52, então eu consigo atender todo tipo de público. Vou mostrar para vocês aqui um saldo de bermudas femininas, de jeans, olha, direto da fabricante, olha a qualidade da peça, olha a qualidade da peça, olha a gente, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto